Do nada na cena chegamos e pum Tipo tatuagem nós já te marcou Cê só quer empresa e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte nós tem o continho É pequeno caralho eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Não tem caverna Meu Deus Tá feio aqui o negócio Ele tá aí? Tá Onde? O tapete aqui Tapete? Tapete não, Django mano, Django, Django, Django Errei o nome Eu matava Onde do caralho tá? Tá CT, tá CT, tá CT Vai te matar aí tio Ai não, possui o Barney Alguém mata o Barney Já viu alguém matar o Barney? Não Olha o cara que tem uma caimpa da Tristat Trat Cê não tem uma caimpa da Tristat Trat Não é Tem dinheiro pra jogar fora não Mano, cadê minha K? Tava com o bote Não, o bot não tava com a minha cara. Não, eu não morri. Ah, não, mano. Olha esses caras, velho. Tela o cara aí e me fala onde que tá. Vem azul, tá, Django? Tá aqui comigo. Ganhar? Eu acho que não tá, mas não tá. E o bote tá olhando pra mim? Não sei por que que o bote tá olhando pra mim. Ai, bote! Eu vou te matar! Essa porra pulando na minha frente! Eu vou te matar! O bote ficou griladão, tio. Fica aí, carniça. O que é isso, tio? A uspa aqui tá fiadinha. O silenciador tá muito. A gente tá indo melhor do que aquele cara lá que abandu na partida. Aqui aonde? B Nossa Tem arma boa? Eu vou te matar Essa porra pulando na minha frente O bote ficou grilado ontem Tchau 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 Tchau